Atenção, hein? Goleiro do Confiança foi assaltado hoje à tarde. Aqui em Aracaju, goleiro do Confiança foi assaltado hoje à tarde. Marginais, olha... Que é a nova versão do ladrão. Então, os marginais levaram documentos e celular de Júnior Beliato, que é goleiro da Associação Desportiva Confiança. Ele, o goleiro, foi assaltado na coroa no meio. Levaram, inclusive, a chave do carro dele. Levaram, inclusive, a chave do carro dele. A chave... A chave! Olha, tá demais, tá demais.